O que é cidadania para você? Para nós é ação. Participar de forma ativa para o desenvolvimento do Brasil. Colaborar para as mudanças que queremos na sociedade. Afinal, precisamos assumir nossa responsabilidade pela construção da vida pública. Nos engajar, sem deixar para o outro ou para depois. Quando a gente participa, assume um compromisso com a comunidade, com o país. E todo mundo sai ganhando. E é assim, exercitando nossos direitos e deveres todos os dias, que fortalecemos a democracia. Há mais de 100 anos, a Votorantim tem um compromisso. Fazer com que cada pessoa desperte para o seu poder de melhorar o Brasil. Para isso, criou o programa Cidadania, que busca ampliar a participação cidadã. Transformar conhecimento em ação. O programa tem uma série de iniciativas que ajudam a conscientizar. Que ajudam a colocar em prática o nosso papel. Assumir nosso papel é dizer sim para o futuro em sociedade. A mudança começa pelas pessoas. Você pode e deve fazer parte dela. O programa Cidadania é um conjunto de iniciativas da Votorantim que tem o objetivo de ampliar a consciência cidadã e fomentar a participação ativa dos indivíduos na sociedade, fortalecendo a nossa cultura democrática. Acreditamos que cada pessoa tem o potencial de ser um agente de transformação e que o nosso dever como cidadão não termina com o voto, apenas começa. Uma das ações do programa Cidadania é este evento, o Cidadania em Cena. É um evento aberto, transmitido ao vivo no canal do YouTube do Instituto Votorantim. Teremos uma série de palestras e debates sobre os desafios atuais da democracia no Brasil e no mundo, o papel da educação política na formação de cidadãos conscientes, inclusão política e os desafios das eleições de 2020 em tempos de pandemia e fake news. Obrigado pela presença e um bom evento a todos e a todas. Programa Cidadania. Ampliar a participação cidadã, transformando conhecimento em ação. Legenda Adriana Zanotto Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde para todo mundo que está sintonizado aqui com a gente. Vai participar deste último e importante dia de evento Cidadania em Cena. Eu sou Roxane Re, jornalista, radialista, âncora de programas de rádio, já passei pela CBN, Rádio Estadão, atualmente estou na Rádio USP, diariamente com o Jornal da USP no ar. E vamos apresentar, seguir junto aqui com o Rafael Poço para apresentar este último dia de evento. Rafael, que dividiu comigo a moderação deste evento nos últimos cinco dias. Tudo bem, Rafael? Olá, Roxane. Olá a todos. Boa tarde a todos e todas que acompanham a gente aqui. E chegamos juntos a este último dia de Cidadania em Cena. Muito ansioso ainda, mas já sentindo falta de debates qualificados assim por ser o último dia. Você tem toda a razão. Quanta coisa bacana, quanta gente bem intencionada, com boas ideias, passaram por aqui. E hoje não será diferente. Agora, vamos aproveitar e vamos contar para todo mundo mais ou menos o que aconteceu. Olha só. No primeiro dia do evento, nós recebemos diretamente de Londres, Anthony Pereira, diretor de pesquisas sobre o Brasil, no King's College, que falou sobre a condição da democracia no mundo e também no Brasil. Nós fechamos este dia com um animado debate sobre valores e democracia. Aí, no segundo dia do evento, nós tratamos de educação política, começando com uma importante conversa entre especialistas e fechamos com uma série de mini-palestras mostrando casos práticos de educação política. Rafael? Já eu tive a oportunidade de apresentar durante dois dias o evento e para finalizar a primeira semana, na quinta-feira passada, nós tivemos debates muito importantes sobre o tema da diversidade, sobre representação política. E depois de mini-palestras com especialistas para falar sobre a representação da população negra, de mulheres e de indígenas, tivemos uma mesa que deveria ser um debate, mas foi, na verdade, um encontro, uma conversa muito inspiradora, especialmente no momento em que a gente está. E aí, para começar esta semana, que é a segunda e última semana do evento, nós falamos sobre as eleições municipais. De novo, com mini-palestras para começar o dia, aquecer, trazendo conteúdos em muita profundidade, e terminamos com uma mesa de conversa sobre as fake news, a pandemia e o impacto disso na eleição municipal. Muito bem. Aí, o penúltimo dia do evento, que aconteceu ontem, foi a hora de colocarmos a cidadania em prática. Tivemos cinco atividades lideradas pelos labs de cidadania, incentivados pelo Instituto Votorantim, abordando discussões públicas, protagonismo social e controle do poder público. E hoje, no último dia, nós teremos dois convidados, um convidado e uma convidada muito especiais, que eu vou anunciar aqui e daqui a pouquinho a gente vai escutar. Primeiro, uma professora, é uma professora da Universidade de Yale, que estuda sobre democracia, sobre teorias de justiça, é a professora Helene Landemore. E, na sequência, depois da fala dela e de algumas, e de uma rápida conversa que a gente vai conseguir ter depois da palestra, teremos o professor Boris Fausto, que é doutor em História, professor, autor de diversos livros, uma referência nas reflexões e no estudo sobre o desenvolvimento da democracia no Brasil. Muito bem. Então, os anúncios todos feitos. Rafael, vamos começar para valer? Vamos. Nesse último dia de evento, chamo agora Helene Landemore. Tchau. Tchau.